Atenção 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 O Granny E aí, meto a luz já Não dá um minuto Não dá um minuto Não dá um minuto Não dá um minuto O que você está indo? Não dá um minuto Não dá um minuto Ele está indo Não dá um minuto Não dá um minuto Não dá um minuto Ele está morto Ele está morto Legal! 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 Vamos dar um pouco de novo. Legal! E aí e aí ah E aí E aí ae 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 socbyidade mesma coisa não é? não é? é que você for um batismo não vai o seu ataque é um pão Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau